Salve treinadores, Mokinaya de novo aí com vocês, mais um guia completo aqui Tropa, fala aí, quem não ficou triste quando soube que o Lokai tomou um nerf, né? Todo mundo gosta muito dele, sabe que o bicho era pelão E vou falar pra vocês, ainda tá dando pra jogar muito com ele, ainda tá muito apelão Ainda tá forte, tá no competitivo pra caramba Todas as pessoas que eu fiz aí, todos os vídeos que eu analisei Pô, ele tá muito forte, muito forte ainda, tropa, tá? E hoje eu vou passar pra vocês aí como que tá, né? Ele, depois desse nerf todo aí, que tomou muito Pokémon, tomou nerf, né? O Zé da Hora, tá, gente? Eu gosto pra caramba do Zé da Hora, tomou nerf também Mas enfim, tropa, eu vou passar pra vocês aí, comenta aí se vocês estão jogando com ele ainda Se você já jogava ele, qual é a diferença que vocês estão achando aí Depois desse nerf que ele tomou, fechou? Tamo junto, tropa, vamos lá pro vídeo, então, é nóis E aí, treinadores, vamos pra build então dele aqui Começando aqui com a build, é o seguinte Essa aqui é a build que tá sendo mais utilizada Todas as análises que eu fiz, todos os vídeos que eu vi de competitivo A maioria, 80%, tava sendo utilizado essa build Tá? Por que você consegue colocar uma defesa nele? Porque ele ficou um pouco mais papel Na verdade ficou bem mais papel, né? Depois do nerf Muscle Band pra começar a já farmar bem rápido E Raziel Crawl pra dar aquele kit legal Tá ligado? Só que eu vi algumas alterações sendo feitas também Eu já vi gente usando aqui, ó Com o Buddy Barrel no lugar de Raziel Crawl Ou então também, aqui no lugar de Focus Band Eu já vi o pessoal aqui usando o Scoreshield Tá? Então eu aconselho vocês a usar Todas essas build, fazer todas essas mudanças Pra ver qual que vai se adequar mais no time de vocês Se vocês estão jogando solo o quê Na solo, as clipagens que eu fiz Eu fiz com essa build aqui Deu muito bom Consegue dar muito dano, fazer bastante kill Você tem que ficar ligeiro pra recuar na hora certa Por quê? Porque como ele tá mais papel Você tem... Dificilmente você vai conseguir vencer dois pokémons Ao mesmo tempo Que é a coisa que ele fazia Ele sempre batia de frente com dois pokémons ao mesmo tempo Então dependendo desse duo que você pegar Você não vai aguentar Tá? Mas X1 ele tá sensacional, tropa, tá? Não tem muito o que reclamar dele não Fechou? Então agora vamos pros ataques Tropa, os ataques aqui Seguinte, a gente sempre começa com o que é ataque, tá? Porque pra ele começar fazendo farm Eu acho bem melhor Se você caso optar por começar na Jumbo Se tiver na solo Q E quiser pegar um farmzinho da Jumbo Pra começar ela tiver disponível O kick e ataque também é muito bom Mas aqui O nosso importante é estar aqui O Power Push, tá? Não tem muito ainda que trocar aqui Vai ser Power It Up Push, né? Perdão Ele tá combando muito legal É sete segundos de recarga Pô, a diferença de três segundos aí Do Extreme Speed aqui Tá? Então a nossa primeira opção Vai ser essa Sem cogitar a possibilidade de trocar ela Nossa segunda opção Opa, opa Aqui ó, vamos lá Então a gente tem aqui o Bunny Rush E o Close Combat E eu vi as duas sendo usadas E ó, particularmente Eu prefiro ainda o Bunny Rush Eu acho que ele tá combando Bem melhor Bem melhor com o Power Up Push Do que o Close Combat Eu fiz uma clipagemzinha ali Com o Close Combat Pra vocês ver mais ou menos Como funciona Porém Eu ainda tô no time do Bunny Rush, tá? Eu sei que tem bastante gente Que gosta do Close Combat Ele dá bastante dano Só que a questão é Você tem que mirar E soltar o Close Combat Se o cara se esquiva Ou sai da sua mira ali Ele já fica meio que inútil Esse ataque Por isso que o Bunny Rush Ele é mais rápido Ele consegue dar dois hit Então Eu acho assim Que ele é mais viável No momento, tá? A nossa ult tá muito forte ainda, tá? Ainda dá pra É... Dar um gás legal Pegar uns As kills gostosinhas, tá? Principalmente pra pá Fazer os objetivos Então Nossa combinação aqui De início A mais recomendada Deve ser Bunny Rush E Power It Up Push Fechou? Tropa Lembrando Que ele é um Pokémon De uma evolução só E isso é muito bom Tá? A gente só tem que se atentar Aqui na hora De pegar os golpes Tá? E no 5 Você vai... No level 5 Você vai pegar o Power It Up Push E no level 7 Você vai decidir ainda Se você quer o Bunny Rush Ou o Close Combat Tá? E a ult dele Vem no level 9 Como a maioria dos Pokémon Está sendo no momento Tá? A nossa intenção é ficar mais forte possível Porque como ele está Bastante papel E como ele tem... Ele tem que estar... Se o cara tiver um lucário No time adversário Você tem que estar Ou no mesmo nível dele E dê preferência Para estar mais forte que ele Senão você vai ter prejuo grande Tá? Eu aconselho sempre Estar jogando em duo Tá? Você... Sempre que for atacar Ataque em duo Principalmente se você tiver Com suporte ali Ou alguém que dê Bastante dano também Dificilmente vai perder Uma trocação Tá bom? Claro que, pô A gente vai jogar com ele na solo Então na solo é difícil Você ter um duo específico Mas se você tiver a possibilidade De jogar com alguém Faça essa combinação aí Que você vai conseguir Subir muito rápido Tá? A ideia é atacar Não se aproximar demais Dos caras Que senão os caras te fritam Tá bom? Não se aproximar sozinho Quando o cara tiver Mais de um inimigo No... É... Onde você está avançando Certo? No campo Procurar o horário certo Para você marcar Não ficar muito desesperado Para marcar Se você tiver com um score shield Capaz de você ainda conseguir Marcar mais vezes Com a facilidade melhor Tá bom? Mas a ideia nossa É sempre... Agora... Depois desse nerf É sempre procurar momentos Sabe? Procurar oportunidades Para fazer as ações Colocar Entendeu? Você não pode se expor demais Então a nossa ideia É procurar os objetivos E concluir ele No seu tempo Tentando fazer tudo Que aconteça rápido Porque é... Dez minutos Precisa fazer tudo O contexto Tem que fazer Acontecer primeiro Com o inimigo Certo? Mas enfim Então eu vou mostrar Para vocês algumas clipagens Que eu fiz aqui agora Tá? Acho que tem duas Ou três partidas ali Uma... A última eu fiz com... É... O Close Combat Né? Para dar só uma olhadinha Como funciona ele Fechou? E daí eu vou resumindo Essas partidinhas aí Só para vocês verem Como funciona a jogabilidade dele Os combos e tudo mais Fechou? Mas ele está muito bom ainda Vamos lá Deixa o like Não esquece do like E comenta aí também O que vocês estão achando dele Se vocês estão mudando Alguma coisa na build aí Vocês comentem para mim também Fechou? Tamo junto então troco Vamos lá para as nossas clipagens Bora troco Seguinte Eu vou colocar aqui de... Kick Attack Vamos ver se a gente vai conseguir Pegar esse primeiro aqui já Já dá um adianto para nós Ó Deixaram a bot sozinha Nossa o jungle ali Já moscou Ah não Cheguei que ele não ia Se o jungle não tivesse ido Que é o Tetro Frame Eu já ia E aí já está ligado né Eu ia dar uma papadinha Naquela jungle lá O único ruim de você vir sozinho Aqui é porque você Às vezes para você dar conta De todos os farms Os inimigos Se tiver mais de um na bot aqui Eles vão te dar Eles vão te dar prejô Porque eles vão querer Vim papar seu farm Então É melhor que o Seu amiguinho Pegue alguns farms né Do que o inimigo Fique papando Essa jossa Mas enfim Aqui parece que a gente Estamos Que nós estamos mais tranquilos A questão é isso Não sei o de cima ali Vamos ver o de cima Bom Aqui pelo menos Eu peguei Level 4 Vem Vem tropa Vem tropa Estou precisando de vocês Estou precisando de ajuda Vem Vem Peguei um Não dava Não dava para tentar Enfrentar ele ali não Será que eu mato? Será que eu mato? Tá complicado aqui Troca Peguei um Matei Seguinte Deixa as abelhas aí Por enquanto Eu queria enfiar Esses trintão Aqui nos caras A abelha vai tesoura Não Boa Então Vamos pegar Caramba Esses caras já estão Tomou Peguei Troca Vai fugir não Vai fugir não Vai fugir não Vamos pegar essas abelhas aqui Troca Pode deixar assim Não as coisas assim não Que isso? Mano A Wiggy Puff Tá muito chata Troca Esse aqui Eu vou pegar ele Nossa Deu nem tempo Deu nem tempo Eu vou tentar Marcar lá em cima Esses cinquenta E vou tentar Fazer o O rotom Vai 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 Boa Boa Vai Vai morrer Vai morrer Boa Pegamos aqui Só esperar as abelhinhas Vamos pegar esse Pikachu Troca Vamos Pikachu já era Aqui que o ataque é muito bom Para avançar em Porque ele está lascado No começo da partida Troca Aqui ó Deixa esse bobo Ação aí Vem 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 Me ajuda aqui Boa Me ajuda aqui Que é melhor que você Pegue essa bagaça Do que esses caras Boa A gente já está adiantado Para top A gente está adiantado Vamos Pegando o time certo Esse cara aqui ó Esse cara aqui morre Morreu Bunny Rush Oi É uma de Cross Combat Para vocês dar uma olhada Mas Vamos ver Vamos esperar a próxima Nossa Que isso Esse cara chegou em peso Aê Time Vamos 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 Team Fight É assim que eu gosto Boa Só aquela papadinha De final Peguei Passarinho Nossa Agora está perigoso Está perigoso Não tem nem como Vamos ver Vamos ver Será que eles pegaram Todas as abelhinhas Pegaram Foi nada Tropa Olha Esses caras estão atirando Tropa Deixa ele fazer Deixa ele fazer Deixa ele fazer Boa Vamos quebrar esse Pikachu Tropa Ele está atirando Ah Papou ainda Meu Pikachu Que safado Esse guerreiro vai Caramba Mano Não Pelo menos Peguei Tropa Andar não Vamos embora Vamos embora Com esses pontos Aqui Vai enfiar Esses pontos Isso cara Chega 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 Boa A galera vai estar Ajudando muito Por mais que ele Dá uma papadinha Ah Vou conseguir marcar Morri Mas consegui marcar Tropa Fica Reginaldo Muito bom Muito bom É difícil O cara papou Todas as abelhas O Dagos é chato Demais Não 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 Pikachu Passando Galinha Está ali Pikachu Ah Pikachu Para o meu lado Para o meu lado Irmão Peça Está uma bagaceira Eu vou Voltar Já Porque eu acho Que dá para a gente Levar os inimigos Aqui Valeu Agora a gente Quebra Boa 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 Morre Morre Agora eu estou Com cinquentão Vamos gerar Marcar cinquentão Se os caras não se renderem Se rendem não Se rendem não Já era Eu vou levar o Pikachu Ah Quase levei o Pikachu Vamos marcar 10 Só para os caras ver Que não está fácil Com eles Morri Morri Mas conseguimos fazer Bonita ali Cheguei 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 Vamos pegar Vamos pegar esses caras Puta Eu devia ter pulado Não O que é isso Não deixa eu sair Vivo não Boa Acabou 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 Outro documento Podia marcar aquele 1 Ali Deve transformar em 2 Vamos ver o resultado Dessa bagace É O cara O cara está dando trabalho Ainda Dá para trabalhar Bem com ele Nossa Que susto Esse cara começou Alavancado Ali O Lucarião Como está Isso aí Poucas ideias Vamos ver aqui No resultado de batalha O grandevário está jogando bem Está jogando da hora Essa aqui não tem muito O que esconder Boa Boa Passarinho Miserável Passarinho Miserável Consegui matar ele Vou levar o campo dos caras Para mim já está bom Pronto Já passou direto Boa Ponto Levamos aqui Uns carinha Aqui Faz Faz levei os 3 A Eclose o combate Se gruda num cara Dá muito dano Muito dano mesmo O problema só é Quando não gruda Pega Olha quem chegou Para pegar o original Do troco Sojo Cadê Não Ursinho aqui Abelhinho aqui Não Do meu lado Sosfela Do meu lado Não vai Não vai Pega 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 Esse safado Ah De novo Se combina Gludadinho De novo Bora Tropa Bora Conseguimos Ah Os caras Deem gol Usados Tropa Isso aí O time O time Jogou muito Tropa Os caras Deve estar com Putaço Os caras Os caras Querem marcar De novo Mano Vocês acham Que é fácil Assim Que isso Então aqui Troca Eu não conseguia Marcar o ponto Eu dei importância Para ficar protegendo O campo Porque os caras Estavam avançando Então eu não queria Que acontecesse isso Nossa Engolimos Agora Esteloferno Eu acho que ganhamos 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 Não é possível Não é possível E aí Torradores Fabe E aí Fala para mim O que vocês acharam Pô Ele está forte ainda Não dá para reclamar Muito dele ainda Porque Pô Tem pokémons Que tomaram Muito mais preju Tem pokémons Que não dá para jogar Nossa Não gosto nem de comentar Mas Infelizmente Tomamos esse nerf Mas ainda dá para fazer Muita coisa Comenta aí O que vocês acharam O que vocês estão Achando dele aí Se vocês estão Jogando com ele ainda Qual é a combinação De duo Que vocês acham Legal para ele E quais ataques Buildings Tudo que vocês estiverem Usando aí Pode comentar Pode me chamar no Instagram Fica à vontade aí Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis